A CIDADE NO BRASIL 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 Águas das pontas caem, barra e meira chumar, que eu não vou a cantar. Amém. Amém. Dão-nos um livro e um canivete e uma ala para ir à escola. Mais um treino que promete raízes, asdes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade. Mais um relógio e um calendário onde não vem a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar conta à nossa ausência. Dão-nos um prémio de ser assim, sem casa e sem ausência. Dão-nos um barco de chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num diante. Dão-nos um prémio de sermos com as tabuleiras das avós, para jamais nos parecermos connosco. Quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história, da nossa história sem a rede. E não soa na memória outra palavra que o medo. Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu conto. Somos vazios despevoados de personagens e de açúcar. Dão-nos a capa de um evangelho e um pacote de tabarco. E dão-nos um pente e um espelho. Para plantearmos uma cara. Dão-nos um gravo preso à cabeça. E uma cabeça presa à cintura. Para que o corpo não pareça à forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro com embutidos de diamante. Para organizar já o entero do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome e um jornal. Um avião e um jornal. Mas não nos dão um animal que espete aos corpos do destino. Dão-nos maruxos de papelão com um carimbo de passaporte. Por isso a nossa dimensão não é a vida nem é a morte. Aplausos. 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 Era de tarde, tão tarde, que a boca tardando no beijo, perdia. Quando da boca da noite surgiste, da tarde a tal rosa tardia. Quando nós nos orelhamos, tardamos no beijo, que a boca pedia. E na tarde ficámos amigos, ardendo, na luz que morria. E nós dois nessa tarde, tanto de abaste, o sol da manhã cedo. Era tarde demais, pra ver o teu mundo, pra ver o teu filho. Meu amor, meu amor, nesta terra da tarde, que o amor que amanhece tem o corpo de palco. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza. Se tu és alegria, eu sim és a tristeza. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza. O meu oito mais belo, todas as noites, o meu oito. Foi a noite que os nossos dois corpos cansados, não há de ser. E na estrada mais linda da noite, uma festa que o fogo fizeram. Foram noites e noites, que não é só noite, do céu aconteceram. E era o dia da noite, de todas as noites, de luz que se deram. Era a noite mais clara daqueles, e a noite que mandou-se deram. E entre os braços da noite, de tanto selar, que o vento morreu. Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde, Que o luar que amanheceu, o corpo muito largo. Eu vou, meu amor, eu não tenho a certeza. Se tu és alegria, ou se és a tristeza. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza. Se eu não sei, meu amor, se indica a tortura, se a rir, se a preta. E a comida do peso da boca, e a comida do corpo, a cor do canto. E essa tarde, cantada, se o giste, com o rijo do fogo ou da canto. E essa noite, cantada, se a gente, com o rijo do fogo ou da canto. Meu amor, me espanta, meu amor, nunca é tarde nem ser pra canto. Se quer tanto. Se quer tanto. O começo de um mês único, meio século da nossa Revolução, tanta coisa mudou, tanta coisa melhorou, e hoje, o Filho da Terra canta aqui e celebra convosco. Eu queria perguntar, provavelmente, se está ali presente aquelas e-mails da Praça do Car, porque foi um dia, provavelmente, único. Não sei se há alguém, se houver, por favor, que diga. Sim, sim. Que bom. Boa tarde. Eu fiz uma pesquisa durante vários meses, enquanto preparávamos este concerto de arquivos, imagens, histórias, e preparei uma série de coisas para esta noite. Eu fiz a própria edição dos vídeos, eu ouvi e ouvi, e fiz questão de deseditar, porque queria também que fosse um recunho pessoal, a minha visão também do que é o 25 de abril, que eu não estava, não é? Seujasse, seujasse, um neto de abril, mas que, claro, tenham orgulho enorme. Espero que gostem desta noite e cantem comigo, porque escolhi várias canções para cantarmos juntos. No teu poema No teu poema Existe um verso em branco e sem medida O corpo que respira em céu aberto Minha juiz de luz Não é? No teu poema Mano Existe uma calada Lançada do todo O espaço da coragem Casa escura E aperta uma glória Para o mundo Existe a noite, o rio e a voz da Pai, a luz do dia, a festa da senhora, a agonia e o casasco, o boqueno de prensa, o vento frio. Existe o rio, a sida de quem nasce, para conforte, o risco pade, de quem que vai ou desiste, venha-se a outra ameaça de Deus da morte. Existe o rio, o rio e a voz da Pai, a dor que se cola, mas não necessito, e os sonhos inquietos de quem a falha. No tempo é, existe um canto de chão, além do chão, a rua e o pregal, e uma varinha, e um barco assoprado, a todo o valor, existe um rio, o canto em vozes, vozes certas, canção de uma soleta, e um só destino a empancar, o caro é que não é na aula, diz poeta, e existe um rio, a sigla de quem nasce, está no fundo, o risco correto, de quem cai ao princípio, e vença outra ameaça antes da morte. No tempo é, existe a esperança acerta, atrás do mundo, existe tudo mais, quem não escapa, e o universo vem branco à espera do futuro. Obrigado. 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 de outros focados que não te pegam nada, sombados e homens, nalgos que não te pegam nada, e só se eu não nos guia do bem, cuja profissão não pega. O Bandeira expressa a fugir da luta plena, e chamos na praça da primavera. Nós vamos pegar a luta pelos fornos da desgraça, e fazermos da tristeza a graça. Entram velhas, velhas iconistas, entram excursões, entram diversos iconistas e contradições, entram mariales iconistas, entram galifões de crista. O Bandeira expressa a fugir da luta plena. Entram valentos à grandeza do seu egoísmo, dentro daquela música valentão do vaso ao grito, entre a profissional e a inteligência, mas o senorismo ensinou. Entram os iconizais moralistas, entram as frustrações, entram os iguais fatigmas e contradições, entram os iguais fatigmas e contradições, entram os iguais fatigmas e contradições, entram os iguais fatigmas e contradições. O que é isso? Ok. Espera aí, vamos fazer uma coisa. Vamos cantar a suba. Vamos fazer uma coisa. Vamos acabar a música juntos, ok? Vamos cimentar. É esta. Vamos cimentar. Vamos começar devagar e vamos acelerando. Com calma, ok? Simples, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aprenda-me a companhia, que mereces o pai de Natal, que mereces o pai de Natal. A liberdade está passada por aqui, para a alta, para a alta, para a alta. Aprenda-me a companhia. Aprenda lá com o banheiro Me parece que vai lantar Me parece que vai lantar Salve, o vento morre, o que você quer é ir, claro E a liberdade está passada por aqui A liberdade está passada por aqui Vai alta, vai alta, vai alta A liberdade está passada por aqui A liberdade está passada por aqui A liberdade está passada por aqui Amém. 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 Esta canção, esta canção que é indicada ao nosso Caio Bispo, Lomérico Iliar, é não esquecer das suas palavras, quanto uma posse, disse uma coisa muito bonita, disse que Setúbal era a terra da liberdade, e que nós não precisávamos pedir desculpa por dizer nada nesta canção. Eu não esqueço de ser. Obrigado. Eu fiz questão que se tivesse dado para que não me esqueçam de tomar todas estas palavras e que vou guardá-las sempre com um carinho, porque precisamos de homens como o Sr. Tio. Muito obrigado. Vamos continuar agora. Agora é a única canção que não é de Portugal. que eu fiz questão de trazer pela toda a sua história. Chico Buarque escreveu esta canção na altura de Vigidura do Brasil, e Chico Buarque teve a delegação por Portugal. Então quis fazer uma canção que reclamasse um pouco do que se estava a passar na terra dele, mas se associasse também ao nosso país e ao império que nós já fomos, ao nosso país irmão. E deixe-nos realmente esta letra, este poema fantasma e este reino único. Zéroni. Fáctulo. 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 vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. O meu coração tem-me seringente, e as minhas mãos o valvo duro e presco, de tal maneira que depois de feito, desencontrado, eu mesmo me contesto, se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto, se o meu coração, nas mãos estreito, me assombra a subida impressão de incesto, quando me encontro no calor da luta, ostento a espada e o punhador à proa, mas o meu peito se desabtoa, capitadas e sanfones, jasminhas com canos fontes, sardinha e mandioca, num suave zoleiro, e o rio na alazona, que gode atrás dos montes, e numa coroa, desacontejo, a esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal, português. Amanhã, esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Aplausos. 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 Mas a minha avó está sempre a falar daquela leia de 1962, quando se conheci o meu barrigo do alto de Santa Marta, o padroeiro de Alcântara, foi o menor à primeira vista. O avô está aqui, era alto, magro e tinha umas belas patinas da época. Veio de comando a Lisboa, a descer numa tábua rio abaixo e vestiu na sua bela frateórica de César, fumado de cigarros como os galãs do cinema. Naquela festa conquistou-me logo com um cravo vermelho que me deu a convidá-me para dançar, dizia a minha avó. Foi um amor proibido entre um ligado e uma menina do Izeu. Namoravam às escondidas, ficou o passado do tempo, o romance que se mantinha bem secreto, foi emadurecendo e tornou-se sério, sempre na esperança que um dia fosse aprovado. Até que um dia, a guerra reventou e o meu avô recebeu a convocatória. Partiria para Angola. E não acreditava como o que estava a acontecer. Sabia que um dia tinha dinheiro, mas nunca tão cedo, logo agora que tinha encontrado o amor da sua vida. Mal soube da notícia, pediu-me a um colega motorista para o levar de surra à Alcântara, no giro de um oficial, à casa do Julio de Pisa Voz, que era há poucos minutos do quartel da ajuda onde estava colocado. Foi até à porta do prédio, afelido, atirava pedrinhas para a janela na tentativa de a conseguir chamar. Minha avó ficou exaltada quando o viu. Filho, estás a querer fazer uma hora destas? Vai-se a cuidar do meu pai? Deixa eu te ver, mata-te! Lulul, meu amor, não tenho muito tempo, vou para a guerra. O quê? Não acredito. Minha avó perdeu as forças e colocou o suporte. Eu vou-lhe desviar suas mãos no parapeito. As lábios cobriam-lhe todos os olhos. Tem uma notícia que há muito que queria que eu faça. Minha avó, estás bem? Minha avó, gritava. Vou ter de ir embora, que ainda somos apanhados pela polícia militar. Vai ter amanhã de conhecer ao cais? Por favor, quero despedir-me um tímido, amor. Suplicava ao meu avô, com a cabeça fora do giro, já lindamente. Minha avó, nos dois, conseguiu dormir. Minha avó, nervoso, por vir para a guerra. Minha avó, que tinha uma coisa de encontrar, não conseguiu. Saiu cuidar dos seus pais. Mas, resolveu então sair parecido de casa. Tirou dois escravos de um barco de pintal e saiu a pé. Na madrugada, continuou a ver. Milhares de pessoas na rua pintavam os coisos de amor. Bum, 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 hangal. Bum, 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 é nada. Bum, bum, hangal. Bum, 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 é nada. Bum, 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 para a serem contados e disse despedir-me o avô. Enquanto corria a chegar à doca, vi uniaças já cheias de militares que assinavam dentro do navio pelas soluz boinas à população. Ouviu uma enorme cozinha dela e era o sinal de fazer paz. Percebendo que não consegue despedir-se do meu avô mais de uma vez, e ele perdeu as forças e ajoelhou-se. Suas lágrimas pingavam como gotas de orvalho no seu vestido de flores. Enquanto olhava para o plaquete, esticava os braços como se o abraçasse. Filha, do meu amor, murmurava de olhos postos uma uniança de chacatear. Que vais ser pai? Filha, eu dei-me despedir de ti. Assim, zangada com o destino e com a minha mãe no ventre, atira o par de gravos ao teste e volta para casa a correr, enquanto secavam com os seus olhos molhados de tantas tristezas. Passaram-se semanas, até que a minha avó soube finalmente algo dele. Um breve aerograma do Movimento Nacional Feminino. Dizia que ele estava colocado numa unidade de fusileiros e dedicado na Norte de Angola para uma missão de 24 anos. Ao receber a mensagem, Milo quis imediatamente escrever de volta à bonestícia. Criptinho, ponto. Graças a Deus faz bem, ponto. Fruto deste amor do ultramar, estou de esperanças, ponto. Foi uma festa no quartel, quando o meu avô gritou de peito aberto às suas camaradas – Vou ser pai! Afinal, que melhor notícia poderia ter no meio de um cenário tão angustiante como ele? Quem não aceitou tudo isto foi o meu bisavô. Sentiu-se traído por não saber de nada, mas perdoou a minha avó, na condição de que se casariam nos próximos meses. E assim foi, pouco tempo depois de minha mãe nascer, escolheram o dia 15 de Janeiro, dia de Santa Mara, para o casamento correspondente. Em 1962, com o escalar de guerra para o resto das colónias, cada vez mais jovens de surpresa eram enviados para o mercado, por uma guerra que não queriam. Até que um dia, dois oficiais bateram à porta de minha avó. A minha bisavó, Elvira, foi abrir. Milo foi a correr. E viu, ao fundo do corredor, dois homens com uma bandeira nas naves. E imediatamente percebeu. A notícia que ninguém queria receber. Que o meu avô não voltaria. Ainda hoje, a minha avó tinha caos ao tejo. Na esperança que o seu amor regresse um dia. O meu avô foi um dos Feliz Atos. O meu avô foi um dos Feliz Atos. Ele voltou. Ele está cá. Está ali. Eu vou, por favor, uma salvação de palmas para ele. Para ele. Para ele. Para todos. Para todos. Para todos. E que estareis aqui presentes. Eu venho do trabalho. Esta história é para vocês. É uma dicatória a todos. Infelizmente, os 10 mil homens que não voltaram. Os avós, os pais, os filhos que não voltaram. Esta história é para eles. Eu escrevi este romance de forma de conto. Foi-me pedido há cerca de dois anos. Pela Sociedade dos Autores. E quis hoje apresentá-lo aqui. Fiz também questão. Peço também um grande agradecimento ao comandante de Mário Guerra Alcinto Ferreira da Silva. Que vem em representação da Associação 25 de Abril. Também muito obrigado por esta apresentação. Aplausos 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 Como é que o vejo lá? O facto de ter sido a grande Mourinho Morena, já por si, um trabalho de coletivismo, a dar um pontapé de saída para esta grande modificação que todos nós, com grande alegria, desejávamos e vámos nos encontrar. Aplausos 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 A linguagem alegórica que exprimia de uma maneira um bocado oferecida a realidade. Nós sabemos. Agora é necessário modular completamente esse tipo de linguagem. E ao fim ao cabo é o povo que nos tem que ensinar a nós como é que vamos começar a trabalhar em nossa linguagem. E é mesmo que do povo vão surgir os verdadeiros católicos. Zé, um abraço e obrigado a todos. O Zé. Se há alguém que mereça ser um símbolo do 25 de Abril, e para além, obviamente, de todos os heróicos militares que fizeram o MFA, é o Zé Cafonso, por uma razão muito simples como nós podemos perceber nesta pequena entrevista. é um homem de uma humildade extrema só ao alcance dos grandes artistas. Obrigado. 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 Amém. A minha amada nos campos eu cuidei, eu cuidei, a minha amada nos campos eu cuidei, dei uma rosa encarnada para ti me surpreender, dei uma rosa encarnada para ti me surpreender, eu esperava os grandes campos onde está a minha paixão, eu esperava os grandes campos onde está a minha paixão, as andurinhas não pagam, umas voltam, outras vão, as andurinhas não pagam, umas voltam, outras vão. Amém. Aplausos Aplausos Falar de Zeca, de José Afonso, não tenho maturidade para lhe chamar a Zeca. José Afonso é falar de alguém que temos saudade mas que não conhecemos, e conhecer o seu repertório, ouvi-lo, ouvir a sua poesia, ouvir as suas histórias, saber até que viveu aqui tantos anos, e foi o vizinho dos meus avós, do meu pai, abaixo do dedo, e eu conto sempre esta história, quem me acompanha nos concertos já provavelmente já ouviu, mas eu tenho que contar, porque eu gosto de contar sempre. José Afonso vivia no prédio ao lado dos meus avós, e no fim do dia, o senhor estacionava o seu carro, e o meu avô, por acaso, na varanda a fumar o seu cigarro, avisou até a pessoa que não trancou o carro, deixou o carro aberto, e José Afonso disse, não, não, é mesmo assim, para alguém precisar. E efetivamente dormiam pessoas dentro do carro dele, e de manhã o professor iria trabalhar no seu carro. Quando um homem se põe a testar, quando um homem se põe a testar, aí Então, A CIDADE NO BRASIL 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 Depois ao nas calçadas, Trazem os ventos para os grupos aqui, As mãos pretas, as vidas a quebrar. Somos moradores do universo todo, Sinhos à força, mas não dores sem lei, Enchei-se tudo e peguei-me o povo, Na soma onde eles nem a aludei. Todos falam em tudo! Todos falam em tudo! Todos falam em tudo! Todos falam em tudo e amarram, Não deixem em tudo! Todos falam em tudo e amarram! Todos falam em tudo e amarram, Eles falam em tudo e amarram! Ossos r黃� na garicla do esparl, Já sem inspostos mito Mas não se canto do cre. Vocês gostam do sangro da manarm! Mas alguém se engana com o seu ar vicioso E nos traqueia as portas a chegar Mas jogam tudo, mas jogam tudo Mas jogam tudo e não deixam nada Mas jogam tudo, mas jogam tudo Mas jogam tudo e não deixam nada Mas σ알am tudo, mas jogam tudo E não deixam nada, só os beijos Mas jogam tudo e não deixam nada Tô falando tudo, viro da isa, não é o meu Deus. E a mesma cor, e a mesma cor, a salada, a sombra e a amor, e a amor nos olhos, e a bela ao vento, e a churra de prata, e a fumaça em Deus, e a dela ao mundo, e a da cerveja de viver. O sol, o final, e a amor da carne galã, o fogo que ela vive. O sol, o final, e a amor da carne galã, o fogo que ela vive. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção para o seu lado, para o meu Deus. Vamos lá. Tem que filmar. É previsto, mas vamos filmar. No conto. Quem quiser foi neste peito para o meu Deus. Atenção para o seu lado. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada, dentro de ti hospitada. Atenção para o seu lado. Atenção para o seu lado. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. O povo é quem mais ordena, dentro de ti hospitada. Obrigado. Eu espero que eu tirei as minhas flores com uma malda. Tira, tira, tira! Eu não tenho um caldo. Estou fora sem tempo. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Na mesma rua, mesma cor, a sal ao ar, que sorria à mão. Amor nos olhos, cabelo ao vento, gestos de parada, de voar sem tempo. É belo mundo, é da certeza de viver. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.